Estou aqui no baile de charme da barraca do Zé Carlos, um maluco! Dança-lhe o Danita! Walter Santana! Dança-lhe o Danita e o Danilo de Mila! Ele é pica! Olha lá, volta lá! Para, para lá! Banda para em cima! Aqui é o ladrão da estufa dele, empresário! Não perca! Todo domingo na barraca do Zé Carlos maluco aqui na Vila, não pode! Baile de charme rolando! Olha ele ali, ó! Olha o carro! 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 Olha o barroco! Olha o empresário dele aqui, fala! Olha o empresário dele! Olha o carro! Contrato para o show! Estou com o empresário dele aqui, ó! Opa, tudo bem? Estamos aí! Qualquer voz de vida, essa brincadeira! 968, 08, 003! Estamos aí, valeu? Esse aqui, essa brincadeira! Dança-lhe o Danita e o Danilo de Mila! Dança-lhe o Danito e o Danilo de Mila! Volta Santana! Eu também! Tchau pra vocês! Até o próximo domingo! Tá acabando agora aqui, ó! Tava lotado aqui! Tava lotado! Tava lotado! Amanhã... Sábado que vem! Nós temos os Estados Unidos, Portugal e Espanha! Ah! Eu me dei uma parinha pra encontrar o vídeo! É isso! Uhhh! É isso, hein! Ah! Vou terminar o vídeo, tá galera! Um abraço pra todo mundo! E até o próximo domingo! Agora que é besta A bunda dele não é besta, não é branca O brasileiro que falou Um abraço, hein Valeu, galera Um abraço